Olá aluno, olá aluna da enfermagem, aqui o professor Cristiano, enfermeiro formado pela URGS em 2007, enfermeiro do Grupo Hospitalar Conceição, atualmente no Hospital Cristo Redentor, Hospital do Trauma. Trabalhei com psiquiatria também, nove anos no estado, concursado também, concursado no GHC, concursado na prefeitura também e passei em algumas prefeituras também do interior, não assumindo o cargo, ficando naqueles em que o salário, o provimento era maior. Então pessoal, vamos dar início aos trabalhos com a banca legale. A banca legale ela disponibiliza muito pouco as questões, praticamente tu não consegue muito conseguir as questões em relação às provas, em função, só quem tem acesso às provas é quem vai fazer a prova consegue sair com ela. Então a gente vai trazer para vocês aqui uma teoria bem interessante do que vem sendo cobrado no edital dos próximos concursos da banca legale. Eu vou trazer para vocês hoje bem interessante, que é cobrado em todas as bancas e principalmente na legale, segurança do paciente. Segurança do paciente traz para nós um assunto muito pertinente, que tem as seis metas pela Organização Mundial de Saúde. Então vamos dar início. Vamos lá pessoal, quando eu falo em segurança do paciente, o que a gente tem que pensar? Nas seis metas, por quem? Organização Mundial de Saúde, o MS, junto com a Joint Commission International, que é a JCI. Então esses dois órgãos aqui que criaram as metas internacionais de segurança do paciente. Você que já trabalha em uma instituição privada ou em uma estatal, ou em um hospital do governo, vai ver que geralmente no hall de entrada, nas unidades, vai estar lá as seis metas que a gente vai ver no final desse estudo de hoje. O que a gente precisa prestar atenção em relação às questões? Quais são as estratégias focadas? Para que? Para que a gente consiga diminuir o risco para ele, que é o paciente. Pessoal, vamos então para a primeira meta, a primeira meta bem importante. Essa meta que a gente identifica o paciente, as pulseiras de identificação. Aqui a gente vai falar mais na pulseira branca e também vou falar na pulseira vermelha. a pulseira branca que traz para nós. Então a identificação, a data de nascimento, o nome completo do paciente e o nome da mãe, porque a mãe é uma só. Vamos lá, pessoal. O que acontece? Geralmente, identificação na falha dos pacientes. A gente tem que ficar atento que existe uma coisa chamada homônimos. O homônimos, ou seja, são os nomes que são iguais. Os nomes iguais iguais na grafia. Por exemplo, José da Silva, José dos Santos. Então, a gente, às vezes, quando clica, quando eu estou lá no sistema do GHC, eu vou clicar o nome do paciente para procurar a identificação dele. Onde que eu vou encontrar ele no sistema, aparecem diversos homônimos, pessoal. Só que aquele tem um nome mais de descendência alemã, italiano, que tem os nomes diferentes. Mas, na maioria das vezes, a gente encontra muitos homônimos. E esse é um fato de não errar na identificação da falha de administrar uma medicação errada, que isso a gente vai ver nas próximas metas. O que a gente precisa saber? Por que eu tenho que identificar para, na hora de eu for, então, administrar medicamentos, para que não haja o quê? Erro. Então, a gente tem que pensar também. Digamos que esse paciente, ele precisa ir para o bloco cirúrgico. E para ir para o bloco cirúrgico, a gente tem que montar um checklist. E nesse checklist, a gente tem que ficar atento a algumas informações. Nesse checklist do bloco cirúrgico, pessoal, a gente tem que ficar atento ao nome do paciente, geralmente identificado pela etiqueta do paciente. A gente vai pensar na etiqueta do paciente. A etiqueta de identificação, a gente olha o prontuário, o número de registro dele, se está ok. O que a gente vai observar também aqui? A gente vai observar, se esse paciente aqui, a gente vai procurar a data de nascimento desse paciente, e vai identificar também na pulseira e junto no prontuário, quando eu monto esse checklist, o tipo de cirurgia. Qual é o tipo de cirurgia? Qual o membro que vai ser, então, feito esse procedimento? Então, a gente tem que ficar atento. A pulseira tem que estar no pulso. Junto com esse checklist vai uma outra pulseira. Então, a gente tem que se certificar quando a gente vai abordar o paciente, na chegada dele na instituição, ele é identificado. E a gente sempre pergunta olhando para a pulseira e perguntando para ele, qual é o seu nome, qual é a sua idade. Isso é muito, é fundamental que a gente pergunte. E, além disso, já falando da pulseira vermelha, o que a gente precisa saber? Esse paciente é alérgico? Ele é alérgico à morfina, a um tramadol? Ele é alérgico a algum tipo de alimentação? A um contraste? Então, a gente tem que pensar em iodo, por exemplo. Então, a gente tem que ficar atento. Então, aqui, pessoal, todo o paciente, porque tem algumas pegadinhas de algumas questões que falam assim, há alguns pacientes, só os pacientes que vão internar. Não, quando está no, depende do tipo de instituição, já na entrada, já, ou no ambulatório, ou na emergência, mesmo que às vezes ele não vá internar, tem que identificar o paciente. A gente precisa ter para ser certificado de não administrar uma medicação errada, ou fazer um procedimento invasivo, por exemplo, que não era naquele paciente. Deve utilizar o quê? Pulseira com dois identificadores. Então, está aqui, ó. Nome, prontuário, prontuário, aqui é o registro, tá, pessoal? Bom, prontuário, o registro. A data de nascimento, que a gente falou, né? E olha só que importante o que eu falei. O nome da mãe, né? É a mãe que faz o registro ali. A pulseira deve ser checada antes de qualquer... Antes, ó. Deve ser checada. Olha só que importante isso aqui, na hora da prova. De qualquer procedimento a ser feito. Seja ele administração de medicamentos, seja uma hemotransfusão, ou seja, uma transfusão de sangue. O sujeito ali vai fazer um chade, né? Está com uma hemoglobina baixa. Ou ele vai fazer uma coleta de exame. Exame de urina, por exemplo. Exame de escarro, né? A gente tem que identificar. Precisa confirmar a etiqueta, o registro e a pulseira. Não tem erro. São questões que vêm sendo cobradas. Então, a gente falou, então, primeira meta. Identificação do paciente. Vamos para a segunda meta, então, pessoal. Que é melhorar a efetividade da comunicação. Olha como a comunicação é importante. Não só na passagem de plantão, né? A gente precisa ter uma boa efetividade, então, nessa comunicação entre os profissionais envolvidos, né? Às vezes, quando uma informação é mal transmitida, ou seja, faltando detalhes, alguma coisa, ou uma ligação, ou conversas paralelas acabam errando. Quando um médico vai te orientar a fazer um tipo, te dar uma prescrição, ou uma intercorrência para fazer, e você acaba, então, esquecendo, ou não ouvindo, ou trocando, né? As similaridades que a gente tem, a gente fala os homônimos, né? As medicações com nomes, com sons parecidos também, né? Então, a gente tem que ficar atento para não administrar uma medicação errada. Então, olha só que interessante. O que é a comunicação? Comunicação entre quem, pessoal? Olha só. Então, a comunicação para que ela seja efetiva, para que ela funcione. A gente tem que pensar que tem que ser entre os profissionais de saúde envolvidos no quê? No cuidado. E ela deve ser clara. Acabei de falar isso. E ela tem que ser efetiva. Tem que funcionar. Para que isso o quê? Que não comprometa nenhuma etapa. A etapa da assistência que a gente vai prestar o cuidado. E quando acontece falhas, pode causar sérios danos ao paciente. Então, coloca ele o que nós chamamos. Então, risco de morte, né? Vai que vai fazer alguma medicação em que esse sujeito aí, em que esse paciente aí, ele tem alguma alergia, né? E não pode receber tal medicação. Então, a gente tem que ficar atento, tá? Bom, ao fazer um relato verbal, escrito ou por telefone, o profissional precisa certificar de que o outro compreendeu. Isso que eu acabei de falar. Quando eu recebo uma informação daquela pessoa, por exemplo, o médico, eu preciso estar ciente do que ele me transmitiu. Por exemplo, Cristiano, eu preciso que você inicie o antibiótico cefalexina. A gente tem que ver a dosagem, a gente tem que ver a via de administração, né? A gente tem que ver o paciente correto, a hora correta, né? A gente tem que ver o turno que ele pediu, se ele pediu para iniciar agora, né? A mesma coisa para coletar, né? Ah, eu preciso coletar uma gasometria. Vou deixar para coletar a gasometria mais tarde? Não, no momento que ele me pediu, tendo condições de acesso, tá, pessoal? Então, assim, o momento que a informação de forma certa. Então, eu preciso registrar de forma correta, tá? E aqui, como eu havia falado, os registros de enfermagem e passagem de plantão devem ser de fácil leitura e compreensíveis. O que a gente pode falar disso aqui? Que precisa, com certeza, para evitar danos ao paciente, né? E que outra pessoa possa entender o que está acontecendo, as informações anteriores, para que ele consiga fazer uma conduta, por exemplo, o médico. Os sinais vitais, né? Se esse paciente está conseguindo ter uma diurese, se esse paciente está conseguindo, então, receber uma dieta vioral, se esse paciente está com dor, né? São informações precisas, tá? Mas elas têm que ter de fácil leitura, ou seja, uma escrita, né? Não pode ser, evitar abreviaturas, né, pessoal? LOC, VO, né? Então, a gente, de preferência, isso já tem uma resolução do Corém que fala nisso, né? É muito cobrado pelos fiscais. Então, a gente tem que ser compreensíveis na hora de transmitir uma informação, certo? Aqui, então, a gente já falou, então, na identificação do paciente, primeira meta. Segunda meta, efetividade na comunicação. Olha só que importante isso, né, pessoal? Agora, a gente tem que ficar atento também à terceira meta. A terceira meta traz para nós segurança o quê? Das medicações de alta vigilância. E essas estão relacionadas a um percentual de erros com risco elevado de resultados adversos. Imagina que você precise evitar um erro na dose, no erro no tipo de medicação, para que esse paciente não venha a sofrer um dano, que até irreversível pode ser, tá? Cada instituição, ela define, tá, pessoal? Ela define uma lista de medicações de alta vigilância. E essas medicações, ela inclui eletrólitos concentrados, insulina, heparina. Olha aqui um anticoagulante muito usado, né? Drogas vasoativas, epinefrina. Olha só que importante a gente saber isso aqui. Toda instituição, então, ela vai ter lá, são medicações o quê? De alta vigilância. Pessoal, vem sendo cobrado nas provas, vocês têm que ler na íntegra e saber, na hora de identificar quais são as metas nas questões que são cobradas na prova, tá? Algumas formas de aumentar a sua segurança. Olha só que forma que eu posso aumentar a minha segurança, para que eu possa evitar um evento e um resultado adverso. Vamos lá. Enviar medicação individualmente para o paciente. Quem disponibiliza isso aqui, olha só que importante. Tá o técnico ali, ele recebe da farmácia. Então, recebendo da farmácia, pessoal. Ele recebe, então, as medicações para o paciente, com a identificação da etiqueta vermelha. Olha só que importante. A gente precisa saber, né? Olha, essa medicação é uma heparina, é uma epinefrina, né? Ou um eletrólito concentrado, por exemplo. A gente tem que ficar atento. Não deixar essas medicações com fácil acesso, para que outras pessoas não peguem por engano. Ou que sumam. É muito comum, em várias instituições que eu trabalhei, o pessoal, Ah, enfermeiro, a medicação do paciente não veio. Ou a medicação do paciente sumiu. O que pode acontecer? Porque ou administrar antes do horário, ou realmente ela se extraviou no caminho. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque a farmácia vai te cobrar. Porque existe uma prescrição padrão de um número de doses que são fornecidas para aquele paciente naquela determinada 24 horas da prescrição. Ok? Vamos lá. Separar as medicações daquelas comuns. Certo? Muito importante. Pessoal, então, assim, Vou passar outro slide aqui. Reduzir o risco de infecções associadas ao cuidado em saúde. Outra meta, então, que a gente precisa ficar atento. Que a gente precisa diminuir infecções. E como é que é uma coisa muito importante? Olha só. Que agora, acho que depois, ou na atual pandemia, que as pessoas resolveram falar na lavagem das mãos, né? Ou melhor, falar não. Já haviam sido falado muito pelos profissionais, mas que resolveram agora, então, as pessoas terem ciência da importância da lavagem das mãos para não transmitir algo que nós chamamos de infecção cruzada, né? O que é que essa meta avisa? Ela promove o quê? A prevenção e o controle de infecções no hospital. Por meio da correta higienização das mãos. Que é uma medida primária de prevenção. Anvisa. Se vocês, é um site que eu aconselho vocês a irem, Anvisa, Anvisa. Então, trabalha bastante essa parte aí da lavagem, né? Das mãos ensinando o método. Hoje, na internet, tu acha muito disso aí, tá? O ensino e incentivos profissionais podem ser feitos por cursos, cartazes e lembretes. Lembra que eu falei para vocês que isso está na instituição? Os cartazes e lembretes. Você vai em qualquer instituição, na porta de entrada, no hall de entrada, nos quartos, né? Então, sempre vai ter a importância. Tanto, pessoal, aqui eu estou falando para técnico de enfermagem, tá? Mas a gente sabe que existe a importância, quando eu vou falar do diagnóstico de enfermagem, e eu vou falar sobre risco de infecção. Tem um item lá que a gente coloca orientar o paciente e o familiar na correta lavagem, né? Ou seja, lavagem das mãos, higienização das mãos. Tem. Tem um diagnóstico de enfermagem bem importante, tá? Pessoal, que também é muito cobrado. E quais são as outras formas, tá? De reduzir o risco, né? Monitorar o uso de antibióticos, por exemplo. Pessoal, olha só. Se tem um uso indiscriminado de uso de antibióticos, o que vai acontecer? Vai acontecer que essas bactérias vão se tornar, por exemplo, multiresistentes. Implementar medidas para prevenção de infecção decorrente sanguínea pelo correto manuseio de catéteres venosos. Pessoal, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Acesso venoso periférico, certo? O que a gente precisa ficar atento, né? Lá na instituição é de quatro em quatro dias que a gente faz a troca. O que a gente precisa ficar atento nisso aqui? Se tem presença de sinais flogísticos. O que são sinais flogísticos, pessoal? Ali no acesso, a gente vai ficar atento se ele está com dor, se tem edema, se tem calor, ou se tem sinais, então, por exemplo, de secreção, né? Geralmente, ele se queixa de ardência, né? Ó, tá ardendo e tu vê aquela hiperemia local, né? No acesso ali, tu vê que tem risco de infecção. Por exemplo, acesso venoso central também, né? Geralmente, o pessoal pega a ponta para fazer cultura, o paciente está fazendo, está febril, vê que tem uma hiperemia no local, tem uma secreção. Opa, vamos dar uma olhadinha que, de repente, pode estar fazendo, então, uma infecção, né? Pelo uso de catéter, né? E outra coisa, pessoal, outra coisa que a gente tem que ficar atento é o uso correto do isolamento. Como assim, professor? Pessoal, o isolamento, a gente tem que ficar atento na situação. Se é um isolamento de contato, tem um isolamento padrão, né? Como um todo, isolamento por aerossóis ou por gotículas, por exemplo. A gente tem que usar o que nós chamamos, pessoal, de EPI, né? Então, aqui, ó, ó que importante. Como é que eu vou reduzir o risco de infecções associadas ao cuidado em saúde? E é dentro do hospital que a gente tem que usar técnicas, técnicas suficientes, então, para evitar que a gente transmita, então, por exemplo, a infecção cruzada, fazendo o uso correto dos isolamentos, usando o avental correto, usando o propé, uma toca, as luvas. E os EPIs necessários, né? O descarte necessário, né? O paciente que está com assineto ali, com KPC, o paciente que está em isolamento ali por COVID, né? Então, a gente tem que ficar atento, né, pessoal, ao uso do EPI. E aqui, eles batem muito em cima disso aqui, certo? Aqui, a sexta meta, reduzir o risco de lesões decorrentes de quedas, né? Olha só que interessante. Pessoal, existe um protocolo, um protocolo de quedas, tá? E que a gente trabalha bastante lá, quando o paciente chega, né? Se ele já tem um histórico secundário, se ele já tem um histórico já de quedas, ele, né? Se é um paciente idoso, se é um paciente que tem, por exemplo, já uma fratura patológica, se é um paciente que tem diabetes, hipertensão, então, é um conjunto de coisas que a gente tem que ficar atento, né? Na hora, que são detalhezinhos que eles podem trocar também na hora da tua prova, tá? Então, a gente, a enfermagem, eu costumo dizer assim, a gente tem que saber um pouco de química, a gente tem que saber física, biologia, tá? A gente tem que saber um pouco do português, as terminologias que é usada pela banca, né? Que pode, talvez, te confundir na hora da questão. Vamos lá. As quedas no ambiente hospitalar são responsáveis por diversos danos e lesões. Imagina um paciente que interna para fazer uma cirurgia eletiva, por exemplo, ele vai fazer uma artrodese, né? Uma correção ali de lesão que ele tem na coluna. E o sujeito, então, já tem dificuldade de deambular, de caminhar. Ele sai do leito. Só que ele tem diminuição de força. Um paciente que, talvez, ele tenha uma hipotensão, ele vai descer da cama. As grades, isso está dentro do nosso protocolo lá, né? O que é que eu tenho que deixar? As grades elevadas, para que as grades elevadas evitem que ele caia. O paciente chega, recebe ele na unidade de internação. E a gente nota, então, que pode acontecer dele sofrer uma queda. Ele, caindo do leito, ele pode ter um TCE. Pode? Pode, né? Ele pode ter uma fratura de membros superiores, né? De ossos do antebraço, por exemplo. Ele pode ter outras lesões. Então, a gente tem que ficar atento. O que é que a gente precisa garantir? Eliminar obstáculos e objetos no chão, tá? Quanto menos utensílios tiver no chão, né? Coloca em risco, né? Digamos, ele não acendeu a luz, ou os objetos não estão próximos da mesa dele. A campainha tem que estar sempre junto do leito. O paciente que está mais acamado, mas ele quer ir no banheiro, ele não quer fazer as necessidades na comadre, né? Então, ele acaba querendo sair do leito. Ele está muito tempo acamado, ele não aguenta mais ficar ali. Então, ele vai querer sair, tá? Presença constante de acompanhante. Para alguns pacientes, sim. Lá, vivemos na pandemia, hoje existem certas restrições de acompanhante. Mas um paciente dependente, principalmente na marcha dele, no sensório, tu precisa deixar um acompanhante. Porque tu coloca ele, se tu deixar ele sozinho, tu coloca ele em risco. Porque se é um paciente que está confuso, e ele não está em contenção mecânica protetiva, ele vai sair do leito. E se ele já estiver com um quadro de hipotensão, com o sensório rebaixado, ele vai sofrer uma queda. E aqui fala para nós, reduzir o risco de lesões. E ao reduzir o risco de lesões, eu tenho que pensar em algumas coisas. Proteção do paciente, certo? Pessoal, então, ajustar as medicações em caso de tontura e fraqueza, como eu acabei de falar. Essas são as metas, então, que devem ser adotadas por todos os estabelecimentos, para que eu garanto uma assistência de qualidade e livre de danos ao paciente. Pessoal, então, aqui estão as seis metas. Identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre profissionais e saúde, melhorar a segurança na prescrição, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos, como eu havia falado antes, higienizar as mãos e reduzir o risco de quedas, certo? Aqui eu trago uma questão para vocês, então, bem interessante. Como é que cai? Como é que eles perguntam na prova? A identificação do paciente pode ser feita por diversos meios, mas sempre é necessário considerar e minimizar a ocorrência de falhas, independente da forma utilizada. Para isso, é importante reconfirmar, periodicamente, que o paciente acompanha as informações, principalmente antes de procedimentos invasivos. Sim, sim, olha só que importante. Transferência do paciente para outra unidade para a realização de exames e tratamentos. Perfeito. Correta. Ele quer que tu marque a correta. Sempre na tua prova, tu vem aqui. O que o examinador está pedindo? Ele está pedindo que tu marque a correta. Vamos para o item 2. O que que fala o item 2? Caso o profissional de saúde saia de um quarto de enfermaria ou área de isolamento, para atendimento de outro paciente com suspeita ou confirmação da COVID na mesma área. Pessoal, olha só. Ele está na mesma área ou setor de isolamento de COVID. Presta atenção. Logo em seguida, logo em seguida, ele saiu do paciente de um quarto e entrou no outro quarto. Mas os dois têm o mesmo tipo de bactéria, o mesmo tipo de vírus, no caso aqui do COVID. Logo em seguida, não há necessidade de trocar o gorro, óculos ou protetor facial e máscara. Sim, sim. Neste caso, ele deve trocar somente a vental e luz, além de realizar a higienização das mãos. Pessoal, muitos erraram nessa questão porque achavam que tinha que trocar todos os EPIs. Imagina o custo que isso teria. Então, as duas estão verdadeiras. Perfeito. Vamos para mais uma questão. Fechando aqui, então, o nosso estudo. Uma questão só para reforçar. Uma questão que vem caindo aí, então, na banca. Para garantir os seis protocolos, aqueles protocolos que a gente falou. Olha só, os seis protocolos básicos. O Ministério da Saúde publicou duas portarias. Quais são elas, professor? A 2095, de quando? De 2013. Então, quer dizer que a OMS, o Ministério da Saúde, melhor dizendo, aprovou os protocolos de cirurgia segura, prevenção de quedas, úlcera por pressão, que a gente fala agora, LPP, lesão por pressão. Então, identificação do paciente, prática de higiene e na administração de medicamentos. Certo ou correto? Aqui ele te deu as seis metas. As seis metas faz parte, então, da segurança do paciente dessas duas portarias. Certo? Correto? Nós temos a resposta correta, certa. Pessoal, então, terminando aqui o estudo de assegurança do paciente, da primeira aula, então, para a banca legale. Uma questão praticamente certa na banca. Um bom estudo a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.